Olá, para brilhantar muito mais a nossa noitada corporal, declarada reina da feira 2022, o palacredor do seu, Clara Ribeiro de Malfa Vida. Quem é o galã da terra da Ostra aí tem? O jurado, deixa ele ajeitar. O jurado, para mim, dá uma safra aí. O jurado, para mim. É melhor. Bota essa barra aqui, é melhor. Não, essa fraca aí está na hora de passar a gente. Olha o que é errado. Olha só. Não fica aqui. Não fica aqui, não fica aqui. Não fica aqui, não fica aqui. Tá, não fica aqui. Aos armosos e muito amor Escreveceu o amor e a minha casa Em sua parede é o brado entender o seu nome E das queimadas, das vacanças Da pautão e da pautão e da pautão E tudo jurou o barulho Entrou junto com os pobres Aos são dois que waybrados Tudo de novo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos aplaudir?